Fala aí, aqui é a Bia do Responde Aí, e hoje vamos resolver um exercício sobre dependência linear. O enunciado da questão diz, determine K para que o conjunto, esse conjunto aqui com essas três matrizes, seja LD, seja linearmente dependente. E a questão dá para a gente um conjunto com três matrizes, e um dos elementos dessa matriz é um número K, que a gente quer saber o valor dele. Então, vamos começar. A questão fala em conjunto linearmente dependente. Então, primeiro, vamos lembrar o que isso significa. Um conjunto, ele é LD, no caso, um conjunto com matrizes, se pelo menos uma dessas matrizes for combinação linear das demais. Então, a gente está com esse conjunto aqui, certo? E a gente quer que esse conjunto seja LD. Então, vamos ver primeiro se essas duas matrizes aqui são combinação linear uma da outra. Para isso, uma das matrizes vai ter que ser múltipla da outra. E aí, se a gente olha aqui, a gente vê que essa segunda matriz tem esse elemento aqui igual a 1. E qualquer valor que a gente multiplique a matriz, a primeira, nunca vamos conseguir fazer 0 vezes algum valor dar um número diferente de 0. Então, essas duas matrizes aqui não são CL, tá bom? Então, vou escrever aqui. Não são CL. E a gente quer que o conjunto seja LD. Então, a gente vai ter que forçar com essa terceira matriz aqui a ser combinação linear dessas duas. Então, ela deve ser CL. Deve ser CL. Então, a gente tem aqui a terceira matriz igual a um valor A, que a gente não conhece ainda, vezes a primeira, mais um outro valor B vezes a segunda, porque isso é uma combinação linear. No caso, é uma combinação linear com matrizes. E aí, vamos fazer essa conta aqui, elemento é elemento. Vamos ver aqui o primeiro. 2 vai ser igual a A vezes esse primeiro elemento. A vezes 1 vai dar A. Mais B vezes o primeiro vai dar B. Agora, vamos fazer esse elemento aqui. Vai ficar menos 1, igual A vezes 0 vai dar 0, B vezes 1 vai dar B. Agora, aqui, A vezes 1, A, mais B vezes 0 vai dar 0. E aqui, o último elemento é 0, igual A vezes 0, mais B vezes 0. 0 igual a 0. Então, a gente está aqui com três equações e três incógnitas, que são o A, o B e o K. E a gente pode resolver esse sistema aqui para achar o valor de K. Como é que a gente faz isso? Aqui na segunda equação, a gente já tem o valor de B. B é menos 1. E na terceira, a gente acha que A é igual a K. Então, vamos substituir esses dois aqui na primeira. Fazendo isso, a gente vai ter 2 igual a A, que é K, mais B, que é menos 1. E aí, se a gente passa o menos 1 para lá, vai ficar que K igual a 2 mais 1, K igual a 3. E o que isso significa? Significa que se a gente faz K igual a 3, esse elemento K igual a 3, essa matriz aqui vai ser a combinação linear dessas outras duas. Então, o conjunto com essas três matrizes vai ser um conjunto LD, como a questão queria. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!